Esse sonho é pra sempre e nunca vai morrer Enfrentando desafios pra vencer Sempre juntos, sempre juntos estaremos Nada pode nos deter os melhores que o mundo já viu Esse sonho jamais vai morrer Pokémon! Fala pessoal, bem-vindos ao canal com os games O meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Alpha Saphir Sim, meus amigos, continuando aqui a nossa aventura por Hoenn No vídeo passado então, nós conseguimos finalmente acabar com os planos da Tinhaqua, né? Capturamos o lendário Kyogre E terminamos o vídeo aqui em Sotópolis, a cidade do último ginásio Basicamente hoje eu quero trazer então o desafio desse ginásio Para conseguirmos a última insígnia Basicamente então, nós temos que vir aqui à esquerda do centro Pokémon Usar aqui o Surf, né? Por isso que eu coloquei o Credíssimo Zigzagoon no time Ele provavelmente vai sair do time nesse vídeo, pessoal E vamos então em direção ao ginásio de Sotópolis, né? Que é um ginásio bem curioso Porque em tese não tem nenhuma batalha entre a minha entrada no ginásio e o líder Na real, a gente tem que acertar o puzzle que está aqui na nossa frente Se a gente acertar, a gente segue em frente Se errarmos, aí sim a gente vai ter que voltar É... vai cair E ter que batalhar alguma vez com algum outro treinador E voltar do começo do ginásio Enfim, eu acho que é assim esse puzzle É assim, ó Ok Aham Pronto Pra cá É assim, rapaz Passamos então A primeira vez sempre é mais easy peasy Agora vamos para o segundo Eu não posso pegar ele lá em cima, né? Eis a questão Esse aqui talvez eu perca, pessoal Eu admito que essa aqui eu posso acabar errando Mas vamos lá Ok Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ó Pode ser que seja assim, ó Aham Ok Ok Aí faz assim, ó Tome, tome Tome, tome Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Eu espero estar fazendo o jeito certo E vai dar certo, cara Vai dar certo Calma Calma que vai dar bom Calma que vai dar bom, rapaz Esse daqui tem uns treinadores Eu não lembrava disso Porque no original não tinha, né? Nos jogos originais Pode ser que eu acabe cometendo um erro, né? Enfim Aqui, velho Como é que eu vou fazer? Eu não lembro, viu? Vou fazer assim, ó Assim Posso estar cometendo um erro gravíssimo Mas eu não sei Eu vou tentar fazer aqui do jeito que eu lembro, né? Ok Ela não batalha aqui não, né? Beleza Tá, tá, tá Tá bom Agora Vou fazer assim Tá Uh, eu cometi um erro Eu acho que eu cometi um erro, pessoal Eu acho que eu me lasquei Mas vamos lá Pra cá Ok Beleza Ok Eu acho que deu certo, hein? Pra cá Rapaz Respeita Aqui é o É o merda dos puzzles, né, velho? Vamos então enfrentar o queridíssimo Wallace De uma vez por todas Ver aí o diálogo com esse cara fabuloso, né? Permita-me que me apresente formalmente Eu sou Wallace O líder do ginásio da cidade de Soltópolis Há algo a seu respeito Algo diferente em seu comportamento Algo diferente no seu modo de agir Ou, ao menos, é essa a sensação que me transmite O que aconteceu dentro da cabelha da origem E o que você me fez lá Nossa batalha eminente deixará tudo mais claro Agora, mostre-me Mostre-me a força que você compartilha com seu Pokémon E eu, esplendorosamente, exibirei a extensão do meu poder Com uma performance de ilusões aquáticas Que só meus Pokémons e eu podemos fazer Ok Então vamos enfrentar aí o queridíssimo Wallace Ele que era o grande campeão de... Do Emerald, né? Agora, né? Líder de ginásio Assim como foi no Rubi e Safira, né? Enfim, começa então com o Love Disque O Pokémon mais fraco dele Ele tem cinco Pokémons Muito bom Eu coloquei a queridíssima Raika logo de primeiro Porque é aquela coisa que é Discharge Discharge all the way Então é uma poradinha Eu tirei o Strength Da Raika Porque não vai fazer muito sentido ela utilizar Até porque o principal dela são os golpes especiais, né? Talvez eu ensine para ela um Double Team Porque assim vai ser útil Olha O Iskash O Iskash é bacana, cara Eu curto particularmente Vamos colocar então a Kurama em campo Com um golpe a Kurama derrota o Iskash Ele que é um Pokémon do tipo... Esqueci agora Ground e Water Leva quatro vezes o dano de golpes do tipo planta Já Elvis Ok Um dia eu ainda vou usar um Iskash, cara Eu gosto muito dele Beleza 57 Minha Raika Muito bom Milotic Tá Contra a Milotic Eu vou colocar a Raika E aí eu vou Mega Evoluir Acho que é mais inteligente fazer isso Porque a Milotic é um Pokémon bem poderoso, né? Então mesmo que a diferença de level seja alto Eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha, né? Vamos então ativar aqui a Mega Evolução Vai virar Queridíssimo Mega Mainetric E agora com os Discharge Provavelmente... Ah, ainda deu Intimidate, né? Muito bom Não que fosse muito efetivo Porque a Milotic é a Special Attacker, né? Toma aqui um Discharge E já Elvis Easy peasy, cara Manda o próximo Manda o próximo Quem é? Minusilio Cara Eu vou fazer uma loucura Colocar o Teriyaki Vou fazer umas diferenciadas, né? Até porque Provavelmente esse vídeo não vai ser muito grande Então vamos fazer umas brincadeiras bacanas, né? Colocar aqui o Teriyaki Em tese ele teria, né? Fraqueza contra o Silio Porém, Silio é de gelo também Então Um Brick Break Deve matar Tome Easy peasy Derrotamos aqui o Silio Tá tranquilo, cara Tranquilo, Elvis Até agora Bom que o Teriyaki Passou de level, né? Pro 57 Muito bom Vai aprender agora qual é o golpe? Direto Celeste Deixa eu ver aqui Ah, ok Não precisa não Precisa não É o quase mesmo dano Do Brick Break Então Eu prefiro manter um golpe Que tem 100% de certeza De acertar, né? Ah, Seaking Tá Posso colocar de volta a Riker Ela vai voltar mega evoluída mesmo? Tá de boa Eu nem lembro Já foram quantos? Acho que foram 4 pokémons, né? Love Disque Silio Milotic Ah, não Esse é o último Esse é o último, né? É o Milotic Silio Seaking Love Disque E o Ishkash É o último pokémon Seaking lá de canto, né? Toma essa porrada E já Elvis Vencemos Foi bem tranquilo, Elvis, né? É aquela coisa Esse jogo é muito easy Se você ficar treinando, né? Com os treinadores mesmo Não precisa nem Grindar contra pokémons selvagens, não Só de treinar com os pokémons É Com os treinadores É o bastante Enfim Derrotamos aqui o Wallace Foi bem tranquilo Agora eu percebo A sua autenticidade E magnificência Como treinador pokémon Alegro-me em ter conhecido Alguém como você E sua fantástica equipe pokémon Você provou ser digno Da ensina da chuva Aceite-a Teresina Asegura que todos os seus pokémons Obedeçam cada um dos seus comandos Ok Então recebemos agora A nossa última insígnia A insígnia da chuva Muito bom E agora ele vai dar pra gente Uma coisa especial Que é O HM-5 Cachoeira Que é um golpe Físico de água Que eu vou adorar ensinar Ao nosso Aten, né? Vai ser realmente bem útil Enfim, né? Ele vai falar um pouquinho Da insígnia cachoeira Da insígnia da chuva Que agora a gente vai poder usar O Cachoeira, né? Fora dos nossos Batalhas E ela também vai falar um pouco Então Da Evergrade City, né? Que é aquela cidade Lá na Lá perto Da Victory Road E é pra lá que a gente vai agora, né? Já que acabou a A brincadeira de lutar contra ginásias Deixa eu só vir aqui E dar logo o queridíssimo Cachoeira Pro queridíssimo Aten Ah, ele não tá na equipe, né? Eu acabei Esquecendo que eu tirei ele Mas tudo bem Vamos então sair do ginásio Voltar ao centro Do Pokémon Pegar o queridíssimo Aten E ir em direção A Evergrade City Que é a cidade Anterior A Victory Road Não é meio que uma cidade não, né, véi? Eu vou mostrar pra vocês E Cara Chamar aquela ali de cidade É um pouquinho Forçação de barra, né? De fato Pronto Vamos colocar aqui rapidinho E aí a gente vai ter que chegar lá Em Mosdip Colocar de volta o queridíssimo Zigzagoon Aquela coisa Esse vídeo Não vai ser É Longo, né? Então não tem problema Colocar aqui em Mosdip O bom que eu já fiz todas as batalhas, né? De treinadores Nesse caminho de Mosdip De Evergrade Então Vai ser bem tranquilabs Chegamos aqui em Mosdip Novamente Só trocaram o Zigzagoon E já Elvis, né? Zigzagoon Vou tirar até a Kurama aqui Que depois eu vou Querer usar o Fly, né? E aí o Tropius tem isso Pelo menos isso aí é bom Beleza Vamos vir pra cá Sai do meu menino Vamos então Em direção A última cidade, né? Antes da Victory Road Usar aqui o Zigzagoon Ativar o Repel, né? Por via das dúvidas Porque eu não quero encontrar Nenhum Pokémon selvagem É Eu tenho um número Até que legal De Repels Pra Victory Road, né? Tem que levar isso Sempre em consideração Deu uma pequena travada Vocês viram? Acontece Acontece Vamos vir pra cá E aí Eu já enfrentei esse cara Não tem problema A Victory Road Ela fica pra cá Se eu não me engano Peraí, calma Pra cá Certo Pra cá Rota 128 Pegar aqui o caminho A derecha, né? Só ir de boas Até chegarmos lá Numa parte Onde tem uma cachoeira, né? Que antes eu não conseguia subir Por conta, é claro De não ter o HM E nem ter a possibilidade De usar ele fora, né? Da batalha Enfim Chegamos aqui na cachoeira Ativar o Repel de novo E é só usar Eu não ensinei, não A cachoeira Pro Oxe Eu lembro de ter ensinado Eu não ensinei? Caraca Realmente eu esqueci Beleza Mas tudo bem Ensinei agora Vamos lá Cachoeira zona Simbora e vai E subindo Chegamos aqui E essa aqui é então Evergrade City Que cara Eu não considero uma cidade, né? Porque olha isso, cara É só um monte de grama E um centro de Pokémon E isso não configura como cidade, né? Mas beleza Enfim, pessoal Eu vou terminando o vídeo por aqui Eu acho melhor fazer a Victory Road Em um vídeo separado Até porque a Victory Road De Rowan É um pouquinho traiçoeira Então, por isso Deixaremos o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham Curtido mais um episódio aqui da série Do Pokémon Alpha Saphir Se possível, então Deixa aquele like para outro Se inscreve no canal Se você não for inscrito Comenta aqui embaixo Qualquer coisa que você queira comentar, né? Se você gosta Do último desafio de ginásio em Rowan Eu adoro ler E também responder Os seus comentários Se possível também Compartilhe o vídeo Assim, mais pessoas Vão conhecer este canal maroto Enfim Eu espero é claro Que vocês tenham Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário que vocês estejam Assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui 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 Obrigado.